Muitas vezes a gente tem essa necessidade de saber mais, de ter mais, de ser mais e algumas pessoas são viciadas nisso, nesse descontentamento. Isso não adianta julgar, existe um motivo, existe uma origem para isso. Então com a IFT a gente pode sim fazer rodadas iniciais mais geral, no geral, generalizada e depois que faz a rodada vai entender o porquê. Por que eu preciso saber mais? Por que eu preciso ter ou ser mais? Por que eu não me sinto suficiente? Porque na verdade nós somos suficientes do jeito que somos e mesmo sem acreditar. Então para você que acredita, que precisa saber mais, eu quero fazer essa rodada contigo. E para mim, nos meus momentos em que eu digo, eu preciso saber mais, eu não sei tudo o que eu preciso saber. O que não é uma verdade, certo? Então vamos lá. Respira fundo, respira fundo. Apesar de eu precisar saber mais, eu não sei o suficiente. Mesmo assim, eu me amo e me aceito do jeito que sou. Ai, apesar de eu precisar saber mais, eu não sei o suficiente. Mesmo assim, eu me amo e me aceito do jeito que sou. Apesar de eu precisar saber mais, eu não sei o suficiente. Eu não sou o suficiente. Eu não tenho o suficiente. Mesmo assim, eu me perdoe e aceito a minha vida do jeito que é. Agora batendo nos pontos, eu preciso saber mais. Eu não sei o suficiente. Eu não sei o suficiente. Eu tenho que aprender mais. Eu não sei o suficiente. Eu tenho que ser mais. Eu não sou o suficiente. Eu não tenho o suficiente. Eu preciso ter mais. Eu não tenho o suficiente. Ai, toda essa ausência. Toda essa falta. Eu preciso ter mais. Eu preciso de mais. Eu preciso saber mais. Porque parece que eu estou sempre atrás. Não parece que eu estou à frente das coisas. Parece que eu sou menor do que o que acontece. A vida é tão grande. Tem tanta coisa. Eu não sei o suficiente. Eu não tenho o suficiente. Eu não sou o suficiente. Credo. Será que isso é verdade? Não o tempo inteiro. Algumas vezes, eu sei mais do que eu deveria. Eu sou o suficiente. Mesmo quando não acredito. E eu tenho possibilidades de ter. E isso já é o suficiente. Ai, que gostoso aceitar a minha divindade. Que gostoso saber que tudo sei. Que gostoso saber que eu sou o todo. Que delícia aproveitar tudo o que tenho. Escolho agora aceitar a minha vida. E aceitar tudo o que sei. E aceitar tudo o que sei. E aceitar quem eu sou. Eu agora escolho viver intensamente. O agora que tudo tenho. Que tudo sou. E que tudo sei. Respira fundo. Respira fundo. Faça várias rodadas. E entenda. Qual é especificamente. A situação que parece que você não é. Não sabe. Eu não tenho o suficiente. E aí vai na causa. Vai nos porquês. Vai nos momentos do passado. Que você sentiu. Que não sabia o suficiente. E faça rodadas específicas para o momento. Você vai transformar a sua vida. Muito obrigada. E aí vai nos porquês. E aí vai nos porquês. E aí vai nos porquês.